Música E mais uma vez a gente está aqui saudando a chegada da primavera ao ar livre numa festa da família maravilhosa Candinha É, essa festa é uma festa que nós já estamos no terceiro ano né Malu? É uma festa dos moradores em agradecimento aos funcionários, então é uma festa para os funcionários, eu não sei se com as famílias dos colaboradores, funcionários e os moradores Que na realidade vira uma grande confraternização com quem trabalha, com quem convive, associado né, que todo mundo traz a família porque os associados também estão com a família né Sim, sim, e quem serve também, quem trabalha são só moradores Quer dizer, hoje é dia dos funcionários serem servidos Isso, os funcionários hoje são servidos, ela surgiu da ideia de um agradecimento aos funcionários pelo ano que eles fazem pela gente E o pessoal se esmera muito né, porque cada barraquinha está mais gostosa do que a outra né Ai, é uma delícia, é uma delícia, é uma festa que vem crescendo, ela era para se tornar uma festa entre 200, 250 pessoas Nós tivemos que abrir para 350 Porque todo mundo quer vir Todo mundo quer vir, é muito gostosa, vale a pena O que tem de novidade aí na Geripe? Sempre tem né Sempre tem novidade, a gente está se programando agora para o baile do Havaí, que vai ser em outubro E sempre com coisas muito gostosas O pomar está aí, a horta está aí, maravilhosa Muito obrigada, Candinha Obrigada a vocês, gente Obrigada 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 Obrigada